Música Na zano moiki Para Boazikani Se nega amor e morrer o oi, tá canai, tá canai Naki bo parana e babi morrer, vitori su, vitori su Tu se daba o parodo e morrer, vitori su Go bona, go bona Cusidabo paro todo em um, ele é que o copo nae Cusidabo paro todo em um, ele é que o copo nae Copo nae Uno da em um, maratou, vai receive Cusidabo paro todo em uma, ele é que o copo nae Cusidabo paro todo em um, ele é que o copo nae Realizade